Eu quero cumprimentar o presidente Marcos Barro, a mesa, os colegas vereadores, bancada de imprensa em nome de Petro e o auditório. Eu queria, nobre secretário, dar um voto de aplauso ao tenente Coronel Cunha pela cavalgada que organizou ontem, uma cavalgada grande e bem organizada contra o combate à droga, Cajazeira sem droga. Por isso, eu acho que merece um voto de aplauso. Acho que todo mundo, quem participou dessa cavalgada... Descrito por todos os colegas vereadores. E quem assistiu, quem foi até na localidade. E outro requerimento, seu nobre secretário. O outro requerimento, meu nobre vereador, eu tenho insistido muito, eu tenho insistido muito em requerimento aqui nessa casa, mas tem gente da administração que não pode repetir as palavras, mas eu sou aquele teimoso, Antônio Galegui, que a gente pede até ser resolvido o problema. Enquanto não for resolvido, eu vou falar todo dia, não é o mesmo problema. Um requerimento, eu acho que deve ser o décimo requerimento ou mais, o calçamento de frente à igreja do Riacho do Meio, onde está terminando a construção de um posto médio, que é a propositura do vereador Marcos do Riacho do Meio. E eu já tenho feito vários pedidos do calçamento de frente à igreja, de frente ao posto do Riacho do Meio. Eu tenho insistido muito nisso, e a insistência, eu acho que vale a pena. Vi a resposta aqui da secretária, eu tinha feito a visita no distrito de Azevedo, nobre vereador, quando resistei nessa casa, que tinha 40 alunos bebendo água num copo só. Se não fosse um vereador de oposição, é para fazer aquela visita. Não estava na mesma? Foi lá, colocou o bebedor, colocou o copo descartável, limpou a escola, graças ao vereador de oposição. E é um direito de todas as escolas ter um bebedor, neguinho, não diria, buqueirão, outras escolas. Permitou a parte, nobre vereador. Nós vamos continuar fazendo essas visitas. Mas sabe por que é que eles estão dizendo que vossa excelência e nós da oposição está sendo repetitivo? É porque a administração é incompetente. É incompetente. Não resolve e nós estamos sendo repetitivos. E aí tem alguns membros de imprensa ainda que dizem que é o trio do inferno, o novo vereador, que deviam criar vergonha também. Deviam criar vergonha e falar a verdade no raio. Que é uma gestão incompetente, que você liga dez vezes para o raio. Aqui é tão incompetente, nobre vereador, que eu fiz um desafio aqui aos vereadores, tiveram que passar um dia em casa estudando o que era que tinha, para depois trazer essa casa. Nobre vereador Marcos. E ainda trouxeram aqui, que eu não vi nesse dia, mas eu fiquei assistindo de casa. Eu assisti pela TV Diário do Sertão. E não trouxeram nenhuma obra aqui, nenhuma obra. O que trouxeram nessa casa aqui foi reforma, pintura. Eu não perguntei reforma, não, eu perguntei obra. E até agora eu não me responderei. Nobre vereador, e esta casa, senhor presidente Marcos, que está aqui hoje, esta casa tem que rever. Esta casa está fechando um contrato com esta empresa de comunicação em Cajazeira, está fechando ou fechou, para nós vereadores, estamos sendo chamados de trio do inferno, esta casa tem que rever, tem que rever esse contrato. Ela tem que rever esse contrato. E eu vou chamar o senhor presidente, porque esta casa, ela está fechando um contrato com uma empresa, para um radialista, está no ar, dizendo que aqui é o trio do inferno. O radialista, quer dizer, precisa trabalhar, cumprir o horário. Porque minha assessoria foi uma semana, quatro dias, no serviço onde ele ganha dinheiro público, ele não estava lá, não. Minha assessoria é prova. Para fazer denúncia. ele precisa ir cumprir o horário dele, porque ele defender prefeito no rádio, não vai fazer com que ele ganhe dinheiro, não. Ele tem que fazer o programa dele no rádio, e ir cumprir o horário dele lá na secretaria. Agora está chamando nós, agora estou com provas, foi três dias lá e não estava trabalhando, não. Três dias? Quatro. Quatro dias. Eu botei o meu assessor para aí, quatro dias. Cada um dia um assessor levando uma denúncia diferente, para fazer. e não encontrou ele nem um dia lá. Vereador, é necessário. Você na parte? Eu agradeço a parte, mas dizia, o colega vereador Neguinho, Neguinho não lhe permite chamar assim, quando ele devia criar vergonhas, dá o nome os bois, ou tem exceção. Porque eu, graças a Deus, é uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi a entender desde o ouvido. Ele não falou dos vereadores, não. Ele não comentou o vereador, não. Ele disse que é membro da imprensa. Sim, a imprensa. E sobre o calçamento? Não, colega vereador. Lá, o trabalho dessa prefeita, é um trabalho que faz nos quatro cantos da cidade e do município. Porque já estamos calçando, ladeira lá. Vereador, depois que a opção começou a falar, é que estão fazendo alguma coisa, através da opção. Não é vereador A e vereador B, que está levando benefício. Não é oposição. De graças a Deus, Arapuã, a TV Diário, que está mostrando o povo. Não, vereador. Os órgãos do município, algumas pessoas, secretários, se envergonham de ter, a gente ter trazido a denúncia, que a zona rural estava abandonada. Aí estão começando a fazer alguma coisa. Quando a secretária mandou essa resposta, é obrigação, é obrigação da secretária, de todos os secretários, levar benefício e responder o requerimento dos nobres vereadores, dos quilos vereadores. Você dá uma parte, colega? Eu, daqui a pouco, vereador, senão eu fico sem fala aqui. Eu quero dizer a vocês, que eu não quero a resposta só do requerimento de um bebedor d'água, não. Eu quero o requerimento de uma ambulância, que esse novo vereador pediu para a comunidade dos cocos. Eu quero pedir, mais rápido possível, a reforma do, a construção do posto do Riacho do Meio, que esse novo vereador pediu. Eu quero o calçamento, que esse vereador pediu. A reforma da escola do Bé, uma escola no Sítio Coco, é tudo requerimento desse novo vereador, né? Quero que ela mande, passe os cocos a distrito, que é uma região muito grande, que está crescendo muito. Quero que faça o cemitério dos cocos, que a região é muito grande, tem necessidade, né? Eu quero que responda. Todos os requerimentos, vários requerimentos de abastecimento d'água, nem que quando esse requerimento sair, fosse que o de Cachoeira dos Cocos, apareça um padrinho, dizer que foi ele. Minha importância não é dizer que o vereador Marco do Riacho do Meio está trazendo o posto do Riacho do Meio, não. A importância é levar o benefício para a comunidade. Eu quero que a prefeita leve, né? A gente sabe que é dinheiro federal, do governo federal, mas tem que passar pelo gestor do município, mas eu quero o benefício nas comunidades, né? Eu não quero dizer nem aparecer em inauguração se for o vereador Marco do Riacho do Meio. Atendo o requerimento. O requerimento que eu faço não é pedindo para o vereador Marco do Riacho do Meio, não, nem sua família, não. É pedindo para o povo. É o povo que tem necessidade. Sempre eu bati na tecla daquela região, porque é uma região esquecida. Passou oito anos do prefeito Carlos Antônio por causa de aresta política com os Abreu, que eu não sei o que é que os Abreu faz, que eu sei que os Abreu tem muita gente boa, tem muito homem de palavra, não levava benefício para aquela região, Antônio Galego. Por isso que eu estou falando isso, né? Na gestão do prefeito Léo Abreu, quando a gente começou a levar vários requerimentos, que nem abastecimento d'água no Riacho do Meio, abasteceu 40 casas, levou benefício para os cocos, vários abastecimentos d'água, barreira de açude em todas as comunidades. Tinha vereador aqui, até o nobre vereador Marco Barro, que era presidente da casa, criticava esse vereador porque eu só levava benefício para o Riacho do Meio. Essa semana mesmo eu vi alguém na imprensa falando que eu só levava benefício para o Riacho do Meio. Delzinho sabe, quando eu fui secretário de infraestrutura, o primeiro benefício foi jogar um trator na mão do Delzinho, trabalhou 40 horas lá no campo da Serra da Arara, ele não vai dizer que eu sou mentiroso. Quando eu fui secretário de agricultura, eu levei um abastecimento d'água, Antônio Galego, lá para o sítio de jardineiro, levei um abastecimento d'água para a Serra da Arara, outro para o Monte, para o Bé, sítio de caissara, para caissara e vários abastecimentos. Eu levei em toda a região do município de Cajazeira. Eu não sou vereador só do Riacho do Meio, não. Sim, é minha região. Eu sou vereador, Neguinho, de Buqueirão, de Divinópolis, das Almas, da cidade de Cajazeira, de todos os pontos da cidade. Eu sou vereador, Ivan e Dunga. É porque eles acostumaram com aquela região não levar benefício, e achavam que lá nunca teve um representante. Hoje a zona rural, sem orgulho, tem um representante que fala pela zona rural. Antigamente... Vereador Marcos, eu vou só... Concedo uma parte, colega? Eu vou só prorrogar a sessão por mais... Antigamente... Só um momento, hein, vereador? Porque já passou o horário regimental, vou prorrogar por mais 20 minutos a sessão para que vocês possam expor o seu raciocínio com mais tranquilidade. É, não dá para tirar meu raciocínio, porque eu sempre lembrei, quando a gente está em um assunto muito importante, sempre vem uma pessoa da situação é para tirar o raciocínio daquele... de quem está na tribuna. Mas eu quero dizer... Uma parte, colega. Senhor presidente... Novo vereador, eu vou dar a parte à Vossa Excelência. A Vossa Excelência vai defender o tanto que queira aqui. Eu agradeço a parte à Vossa Excelência e... Vossa Excelência, no discurso que a Vossa Excelência fez, a Vossa Excelência citou duas obras importantes na zona rural. O posto que está sendo feito lá no Riacho do Meio, Vossa Excelência reconheceu. Não é uma grande obra para aquela região. Vossa Excelência falou do abastecimento de água do sítio Cachoeirinha dos Cocos. Cachoeira dos Cocos. Vossa Excelência acabou de falar que foi inaugurado. Vossa Excelência disse que foi até outro vereador lá. Só aí Vossa Excelência falou. Lembra a Vossa Excelência do ginásio lá do sítio Cocos. Vossa Excelência está falando do pai da criança da prefeita que está fazendo. Só porque era para o sítio do vereador Marcos Riacho O calçamento da ladeira do Bé. Uma ladeira que dificulta o acesso àquela comunidade. Está sendo feito aquele calçamento. Calçamento. Não é pissarramento, não. Pedido do velhador Humberto. Pissarramento de lá. Dois abastecimentos de água no distrito de Azevem. Implantação do outro que estava só cavado. Então, Vossa Excelência mesmo, no próprio discurso Vossa Excelência mostrou que a prefeita trabalha na zona rural. Vossa Excelência está reconhecendo. Vossa Excelência está dizendo que até que é requerimento de Vossa Excelência que parabeniza Vossa Excelência mas também parabeniza a prefeita por estar fazendo. Está levando saúde àquela população que quantas vezes aqui foram ditos que a dificuldade deles virem para o sítio de curso vão ser atendidos lá. Bé, Cabeça da Onça, Riacho do Meio, Bode. A prefeita queria colocar a Boas Azevem para andar de a pé. Se não fosse o vereador Marcos Riacho do Meio Ela abriu o Boas Azevem porque eu tenho Boas Azevem o vereador. O único vereador que defendeu essa causa foi o vereador Vossa Excelência está dizendo que o pessoal do Azevem não merece aquele posto? Merece o posto. Mas o posto O pessoal do Azevem merece também e o Riacho do Meio merece. E a prefeita está fazendo está fazendo os dois postos lá médio e mantendo e mantendo esses postos com atendimento. Agradeço Vossa Excelência e concedo a contraparta ao colega Humberto. Quero dizer só a Vossa Excelência Marcos Riacho do Meio que ele disse agora citou aí que só o único vereador que se preocupou com o atendimento daquela região foi Vossa Excelência. Está gravado aí nas reuniões que nós tivemos aqui discutindo e esse vereador que vos fala foi igualmente com você nós discutimos para que os atendimentos do do Sítio Bé Sítio Cabeça de Onça Sítio Riacho do Meio Rúdado fosse atendido nos colcos nos colcos e não nós é Vênia. Por isso quero só dizer que eu agradeço a Vossa Excelência pelo que eu tive também pelo lembratório mas eu comecei a causa depois que eu tinha começado a causa aí Vossa Excelência entrou junto é bom né é bom que seja explicado Vossa Excelência falou também mas depois que eu tinha de jeito nenhum do jeito que Vossa Excelência entrou no assunto mas tudo bem mas valeu se Lindeberg tivesse entrado no assunto também outros vereadores eu agradecia eu agradecia eu não quero foi só o Marco do Riacho do Meio não é que nem esse novo vereador Marcos só explicar uma coisa entre o novo vereador e o novo vereador Humberto Pessoa agora está atendendo o novo vereador Humberto Pessoa porque tá atendendo o novo vereador Humberto Pessoa vovô não mas por que que a prefeita e a gestão agora está atendendo ao pedido do vereador Humberto Pessoa está atendendo a comunidade O que é? Porque o vereador Humberto Pessoa não é mais de oposição. A prefeita está olhando para a comunidade, é um pleito antigo daquela comunidade. Quantos anos? Diga a prefeita que atende a meus pedidos. Ela atende o povo. O colega Matos Reastumei acabou de dizer. Acabou de falar aí. Ela atende a comunidade. Mas se o nove vereador Humberto Pessoa fosse de oposição, o nove vereador não estava dizendo que era requerimento dele. E Matos Reastumei não é não oposição e está aí dizendo que o requerimento foi dele. A prefeita está fazendo. A fala está comigo. Nobre vereador, quando eu estava lutando para o pessoal do Rudade, Reastumei, Bé, Cabeça de Onça, para não ir para o Azeven, a comunidade do Balanço dos Cocos, Cachoeira dos Cocos, Coco do Emílio, todo tipo dos Cocos, estava indo para o Azeven também. Quando V. Exª não deu uma palavra para defender essa causa. Eu defendi o atendimento lá, colega vereador. Eu não sou contra o posto do Azeven, não, V. Exª. O posto do Azeven foi através desse vereador, quando o Léo abriu, foi o primeiro requerimento que eu mandei para a zona rural, foi pedindo aquela reforma daquele posto do Azeven. V. Exª sabe que a gente levou vários benefícios para a comunidade do Azeven. Eu não era contra, não. Mas eu era contra a pessoa andar 18 quilômetros sem ter estrada, e era a favor que saísse esse posto do Riacho do Meio. V. Exª. E quem está saindo? E quem está saindo? O vereador Marcos. Esse posto do Riacho do Meio é um pedido antigo. Logo quando eu entrei nessa casa, todos os períodos, eu tenho um requerimento, minhas emendas parlamentares, eu votava que acontecesse essa construção do posto. do posto. Eu lutei muito, nobre vereador. Quando o prefeito Carlos Rafael era prefeito, o vereador Humberto aqui é prova, testemunho, que ele foi para o Riacho do Meio, a gente fez uma festa, assinou a ordem de serviço, mas o dinheiro ficou para fazer e não sei por que não fez. Eu quero que seja apurado porque o prefeito não fez essa obra. No posto da Unidade de Saúde do Riacho do Meio. Ele assinou a ordem de serviço. Foi assinada a ordem de serviço A prefeita está concluindo e entrega nas próximas semanas, né? Eu sei que esse dinheiro não podia ser voltado, não voltar para trás. Esse dinheiro ela tinha que fazer. Se ela não concluísse essa obra, o vereador Marco do Riacho do Meio vinha para a tribuna e ia falar o quê? Que ela não construiu a obra porque era um pedido do vereador Marco do Riacho do Meio, deixou o dinheiro voltar. Que nem o dinheiro do... Não, agradecer não, é obrigação. Ela tem a obrigação de inaugurar, implantar aquela Unidade de Saúde no Riacho do Meio e também tem a obrigação, o novo vereador, de voltar a construção do posto de saúde do Patamuté, da Unidade de Saúde, que está parada. Lá está funcionando, colega. Não está funcionando. Lá está trabalhando. Parou a obra. Estão trabalhando. Eu estive lá com o prefeito Júnior Araújo, lá estão trabalhando. Duas pessoas. Coloca duas pessoas para não dizer que a obra está parada. Estão trabalhando e lá só tem 20% de dinheiro do governo federal. 20% até agora. 20% até agora. Olhou a placa lá e viu quando era... Para aquela obra ser inaugurada. Mas o governo federal não está repassando, colega. Ali não é um benefício não, é uma obrigação. Ali é dinheiro federal e o dinheiro federal tem que ser aplicado. Não, vereador. O dinheiro federal tem que ser aplicado. E a prefeita está levando para o povo, colega. O prefeito está só visitando a sobra. O que tem lá é recurso do município. O governo federal liberou 20% somente, colega. A palavra está comigo. A palavra está comigo. Vossa Excelência... Para concluir, não, vereador. Quer tirar um raciocínio? Não, eu tenho 20 minutos. Não, vereador. Eu tenho 20 minutos. Não, vereador. Não, vereador. Permita uma parte. Permita uma parte. A TV vai sair do ar, Vossa Excelência. Não, vereador. Estão fazendo uma festa aí com o posto de saúde que a prefeita está terminando. Esses postos de saúde que estão vindo do governo federal estão como aqueles cabos que fazem um monte de fim e não estão nem aí. Porque é a mesma coisa. Estão deixando os postos de saúde, mas não tem nada dentro dos postos de saúde. Não tem nada. Como não tem nada, colega? Por que não tem nada, colega? Por que não tem? Lá em Buqueirão mesmo que não tem cadeira de dentista. O outro aqui do São José está faltando cadeira de dentista. Para lembrar, Vossa Excelência, amanhã vai lá receber a cadeira de dentista amanhã, colega. Vai receber o secretário de reino e vai colocar a cadeira de dentista amanhã. Vai lá receber. Amanhã está lá. Chegou a licitação. A licitação, dois anos e três meses. Dois anos e três meses. Amanhã a cadeira está lá. Semana passada, nobre presidente, eu andei aqui em quase cinco postos de saúde. Sabe onde eu fui encontrar um método? Lá ali no remédio, posto de saúde do remédio. Andei da capoeira, andei do centro, tudo. Não tinha não. Conselho a contrapart, colega? Um está de férias, outro está de licença, outro está no sítio, outro está de sei aonde. É todo mundo num dia só. Vossa Excelência, conselho a contrapart? Aí fui encontrar lá. Conselho a contrapart? Não adianta o novo vereador. Conselho a contrapart, colega. Vereador, quando você... Me conselho a contrapart, colega. O secretário tem a coragem de ir na imprensa e falar que Cajazeiro ganhou mais seis unidades de saúde, enquanto o prefeito Léo e Rafael só conseguiu um dado de saúde. Eu quero falar, eles estão contando o quê? Mais um dado de saúde no Azevei, que já tinha, né? Estão fazendo uma pintura lá e um quarto. Isso aí é ampliação. Ele não está colocado como construção, não. O posto de saúde do Riastumei, lá já tinha o atendimento. Estão fazendo uma reforma. Não, lá estão construindo. Estão fazendo uma construção. No Patamuté, já tinha a unidade de saúde. Estão fazendo uma reforma. E o do Patamuté era na Associação Comunitária. Ali foi pintado. Não tinha. A unidade de saúde já funcionava, nobre vereador. O prédio, colega. A unidade de saúde. A unidade de saúde. A unidade de saúde. O Riastumei foi derrubado. Foi derrubado. A unidade de saúde, vereador. A unidade de saúde da doutor Coelho, nobre vereador. Foi mudado só o endereço. Nem a placa botada lá. Quando você passa na rua, mal tem uma pintura. É uma casa. Eles estão considerando como seja mais uma unidade... O posto... A unidade de saúde, nobre vereador Dunga, lá do Esperança, vossa excelência que é daquela região, é o quê? Um prédio alugado. Se eles atrasam o aluguel, que o costume é atrasar o aluguel, e o dono... Nessa administração não tem, não. Nessa administração não tem, não. Tem, nobre vereador. Aluguel atrasado? Nessa administração? Algum pagamento? Essa administração já deu calote no povo, nobre vereador. Aonde, colega? Nobre vereador. Qual foi o calote? A administração deu calote nos produtores rurais, nobre vereador. Ontem mesmo na carvogada, eu conversei com mais de 20, mais de 20 produtores, que vendeu de seu lugar e não recebeu. Quem vende e não recebe é calote. É calote. Mas é do governo federal. Se for calote, é do governo federal. Porque o MDA repassa e não vê um centavo do governo federal. A administração de Cajazeira se juntou com os empresários de Cajazeira, Petro Santos, se juntou os empresários com a prefeitura, os secretários, o prefeito que aqui hoje está, foram prometendo de fazer o carnaval, recebendo dois quilos de alimento, que era para distribuir com o povo. Não distribuí não. É calote. Aí é um calote também para o povo, viu? Líder da prefeita. Pode ir botando na sua cardeneta, que quem compra e não paga, promete e não paga, é calote, viu? É calote. Essa administração tem calote. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado.